Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim soltar as alas aqui e mostrar a novidade pra vocês. A novidade é que essa galinha branca aqui ganhou um par pra ela. Aqui ó, um galinha todo branquinho pra montar junto com ela. Vai fazer par com ela. Não, vai lá. Deixa eu soltar os pintinhos ali também, né? Não, vai soltar os pintinhos. Aí, soltei os pintinhos. Essa pedrezinha, além do pintinho dela, já roubou mais quatro pintinhos da outra galinha ainda. Só os dela, não quis ficar só com os dela não, teve que pegar os das outras também. Olha lá o galinho novinho. Olha lá o galinho novinho. Olha lá o galinho novinho. Já tá cruzando. Daqui a uns dias, a hora que a branca abre postura e coloca juntamente com ele. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Então, clica no sininho pra ativar as notificações. Vamos ver ele aqui mais de perto. Olha aí. O galinho tentando brigar com ele. Vamos ver ele. Desistiu Vamos ver se vai voltar aqui É, ele desistiu Quando que eu vi eu vou juntar ele com a Branca E vamos ver os pintinhos que vai sair aí, né? Provavelmente Assim espero E é isso aí, se você gostou do vídeo já deixa seu like Se inscreve no canal Clica aí no sininho para ativar as notificações E aqui eu vou mostrar para vocês E pronto Até o próximo vídeo